Olá, seja bem-vindo ao segundo episódio da nossa websérie sobre o EB2NW. Vamos continuar explorando os caminhos para obter o seu Green Card e as oportunidades que os Estados Unidos têm a oferecer. Você pode conquistar seu Green Card e começar uma nova vida nos Estados Unidos. Explore as diversas opções para obter o seu e descubra todas as oportunidades que os Estados Unidos podem oferecer. Você já imaginou transformar sua carreira e vida em uma das economias mais robustas do mundo? No primeiro trimestre desse ano, os Estados Unidos abriram impressionantes 940 mil vagas de emprego, com uma taxa de desemprego de apenas 3,9% segundo o Gabinete de Estatísticas do Trabalho. Esse cenário é uma excelente notícia, especialmente para brasileiros qualificados que estão em busca de ascensão profissional. Atualmente, há mais de 4,59 milhões de brasileiros espalhados pelo mundo. Com cerca de 1,9 milhão vivendo nos Estados Unidos, cidades como Nova York, Boston, Miami, Orlando e Atlanta se destacam como os principais destinos. E não é por acaso. Os profissionais brasileiros são cada vez mais valorizados por suas qualificações, especialmente na área da saúde. A demanda é tão alta que a Associação de Colégios Médicos Americanos prevê um déficit de até 121 mil profissionais de saúde, incluindo enfermeiros, dentistas e fisioterapeutas nos próximos 8 anos, possibilitando a entrada de profissionais brasileiros para atender essa demanda. A remuneração para esses profissionais é tão atraente quanto as oportunidades. Em Nova York, por exemplo, o salário pode chegar a até 8 mil dólares mensais ou 43 dólares por hora. E não para por aí. O setor de saúde não é o único em expansão. O setor de tecnologia, impulsionado pelo boom das startups na última década, também está em busca de talentos. Especialmente aqueles com mais de 5 anos de experiência. Segundo os dados que levantamos aqui na D4 Immigration, o setor de saúde lidera a demanda por profissionais brasileiros nos Estados Unidos, seguido de perto por tecnologia, engenharia e administração de empresas. Isso ressalta uma tendência importante. Os brasileiros não apenas preenchem essas vagas, mas são altamente desejados por suas habilidades e expertise. Os profissionais de TI, por exemplo, encontram um mercado vibrante nos Estados Unidos, com salários médios de 65.233 dólares por ano. E os mais experientes podem chegar a ganhar até 114.046 dólares. Essa remuneração, aliada à qualidade de vida e segurança, oferece um pacote atraente para quem busca um diferencial competitivo significativo. Se você se vê pronto para explorar essas oportunidades, lembre-se de que o primeiro passo é avaliar sua elegibilidade. Na D4U Immigration, estamos prontos para te ajudar a entender suas opções e a planejar sua jornada. Oferecemos uma análise inicial de elegibilidade totalmente gratuita, facilitando o primeiro passo em sua transição para uma nova vida nos Estados Unidos. Não deixe para depois. A hora de agir é agora. Descubra como sua carreira pode alcançar novas alturas nos Estados Unidos. Entre em contato conosco na D4U e deixe nos ajudar você a realizar o seu sonho americano. Envie um e-mail para info.d4u.usa.com e comece sua jornada hoje mesmo. Sua próxima grande oportunidade está esperando por você. E para saber mais sobre o EB2NW e o caminho para o Green Card, continue acompanhando as redes sociais da D4U, pois vem mais episódios por aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho